E hoje eu vou mostrar pra você como fazer um protetor de porta para proteger sua porta, o piso da sua casa, até mesmo sua porta pra não ficar amassando e evitar que fique entrando bicho aí de baixo, caso você tenha um quintal, algo que possa entrar bicho aí, né? Eu vou estar utilizando aqui um tricoline, uma sobra de tricoline que eu tenho aqui esse macarrão, chama de baguete, esse negócio de piscina eu creio que vocês sabem aí mais do que eu que é isso aqui e também vou utilizar tesoura, estilete vou usar também aqui um resto ré aqui de giz e uma fita métrica e daqui a pouco eu vou costurar e mostrar pra vocês como é que faz esse trem aqui de princípio, vou passar a medida aqui pra vocês a porta que eu tenho aqui é uma porta de 70 eu estou deixando uma sobra aqui de... ela vai dar mais ou menos 70 vai dar 75, tá aqui de comprimento, 75 de comprimento e a abertura dele aqui eu estou colocando com 29 29 porque essa borda aqui, ele está desfiado, vou ter que cortar essa bordinha aqui pra não deixar aqui então digamos que é 28 por 75 depois a gente vai estar cortando a parte das bordas aqui pra fazer a bainha eu vou começar cortando aqui esse lado eu vou virar o lado aqui para cortar e já mostro a vocês como fazer as marcações, as medidas certinho aqui já tem até um lugarzinho certo pra mim que está fazendo o corte, eu vou cortar os dois tem uma marcação aqui do início da fabricação do tricoline aqui eu já ganho tempo e já corto quase alinhado nessa parte eu vou ter uma sorte aqui ó vai ser duas partes né, aqui já separei eu vou aproveitar também ó, vou tirar um pouquinho do material aqui e cortar uma tira que vai ser um acabamento de aproximadamente 7 centímetros aqui, tá? uns 7 centímetros, vou colocar mais vou colocar aqui uns 8 centímetros porque está bem empenado é só marcar com giz você marcou com giz aqui, você vai conseguir alinhar aí direitinho ó 8, aqui também 8 eu vou pegar, juntar a pontinha com a pontinha deles aqui dou uma riscada de um lado depois eu passo cortando em total aqui ó o giz está velho, mas está riscando direitinho aqui não precisa ser bem alinhado porque eu vou fazer a bainha ali ficou quase 8,5 mas aqui eu faço a bainha depois vai ficar a parte bem arrumada pronto vou colocar ele aqui e vou lá na máquina de costura para você que não tem overlock eu vou fazer uma costura francesa e depois eu desvirar e rebater mas vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer em sequência eu vou estar cortando o macarrão e colocar já no ponto certinho aí para você ver como é que vai ficar na costura francesa eu vou costurar frente com frente do material desse jeito aqui ó para depois desvirar aí eu vou costurar aqui com uma margem de meio centímetro tá bom para depois a gente virar ela e rebater a costura vou explicar como é que faz bati a costura bem na borda meio centímetro aqui ó bem no pezinho agora eu vou desvirar ela vou virar na verdade tá e rebater a costura que aí você não precisa fazer esse acabamento na overlock caso você não tenha aqui agora tá desse jeito tá vendo aqui vou tirar um pouquinho do material e agora essa costura daqui você precisa ser bem precisa aqui para ela ficar maior e cobrir a parte do acabamento da outra eu vou costurar aqui aqui você vai ver bati a costura depois é só desvirar que vai ficar com acabamento perfeito do lado tá vendo o outro lado fica com esse acabamento arrumadinho agora nessa ponta um dos lados eu vou costurar direto sem precisar fazer esse acabamento porque o pedaço é pequeno e ele aqui vai ficar na parte do fundo vou fazer essa costura vou fazer um retrocesso inicial e passar só essa costurinha aqui para a gente estar desvirando a peça antes de desvirar eu já vou logo fazer a bainha nessa parte daqui que vai fazer a parte da divisão dos dois macarrões vou fazer uma pequena costura aqui logo na parte da divisória aqui aqui ó agora é só desvirar marcar o meio para a gente colocar o macarrão desvirar aqui direitinho aqui agora é só achar o meio você pega com o seu marca uma pontinha lá aqui também marca desse jeito na outra peça marca o meio também até vir cá você consegue ver marca o outro também aqui e aí se você quiser para ficar direitinho aqui ó se tiver diferença na hora é só você fazer o acabamento aqui ó no meio aqui ficou a medida certinha ficou só um pedacinho sobrando mas se você tiver uma régua você risca dá o desconto aqui para riscar para ficar a costura 100% alinhada aqui no meio tipo aqui ó se essa peça aqui está dando 6 você coloca 3 3 aqui um pouquinho sobrando para cá 3 ó cadê? 1 1, 2, 3 tá? e do lado de cá também você coloca sobrando aqui ó 1, 2, 3 aí você pega e risca aqui ó deixa eu botar aqui ó ele está dando do meio para cá cadê? 10 10 e aí você risca aqui para não ficar empenada a sua costura pronto aqui agora é só você faz uma costura de um lado seguindo aqui a marcação e depois você faz a costura do outro que vai ficar 100% então vou lá para a máquina e já volto cortando o macarrão para a gente colocar aqui e finalizar a peça e aí Tchau, tchau. Pronto, passei a costura, ficou quase parecendo uma galoneira, mas ficou mais empenado que tudo. Você viu que eu não usei alfinete, não usei nada disso aí. Que agora eu vou colocar o macarrão, para você ver como é que fica. Mas é só para teste, para ter noção do tamanho que eu vou estar utilizando. E depois eu vou tirar um pouquinho dele, para ele não ficar redondo, não ficar roliço, não ficar cilíndrico. Para ele ficar um pouco inclinadinho aí, para ficar bem conformado no chão. Está vendo aí? Aqui agora, eu vou marcar ele aqui, ele está cepando lá no final. Está indo até o final lá, conforme você está dando para ver. E aqui eu vou cortar menos a quantidade que eu venho a fechar ele aqui. Porque aqui eu vou ter que bater uma costurinha. Eu vou colocar menos aqui, uns 5 centímetros. É o suficiente. Aqui eu sei que vai estar aqui mais ou menos. Eu vou puxar ele um pouco. E aí você vai testando. Caso ele não consiga fechar, você vai reduzir mais. Com 5 centímetros aqui para mim, vai ser o suficiente. Eu creio que vai dar muito bom. E a outra medida vai ser igual, porque o tamanho é exato. E eu só vou tirar um lado aí, para ficar um pouco achatado ele aqui. Tirei um pedaço dele. Eu vou juntar a outra parte. Tirar também. E vou marcar aqui e cortar. Pronto. Após eu cortar, eu vou abrir mais a lâmina do estilete. Agora cuidado, muito cuidado nessa hora. Essa bicha aqui para ficar reta não é tão fácil. Mas a gente consegue. E agora eu vou cortar. Não corte voltado para você. Você corta indo para lá. Porque se errar, erre na peça, mas não erre em você. Você vai tirar um pedacinho desse aqui. E você vem cortando aqui lentamente. Não precisa de muita pressa não. E você vem cortando só para ele não ficar 100% rolinho. Tirando desse jeito. Nunca corte virado para você. Sempre, como eu falei, sempre corte. Independente do que seja. Do lado de lá. Priorize a sua saúde e depois você ver o material. Se perder, perde o material para lá. Ficou desse jeito, está vendo? Esse pedaço você guarda aí para fazer alguma brincadeira aí com a criança. Quem você quiser. E aqui agora, a outra parte também. Você faz a mesma coisa. Se você vir assim, serrando. Daqui para amanhã você termina. Se você vir serrando assim. E se você fizer igual eu estou fazendo. Você vai um pouco mais rápido. Mas também você vai arregaçando com tudo. Mas aqui vai ficar escondido. Não precisa ficar bem alinhadinho não. Está vendo? Se entrar mais, se sair mais. Não tem problema também. E aqui está ok. Aqui agora é só introduzir lá dentro. Cadê o lado? Aí você coloca sempre virado essa parte cortada para baixo. Que é essa parte do acabamento para cima. Cadê meu Deus? A parte do acabamento é esse lado. Vai para lá. Essa parte aqui é onde vai correr na porta. Ele tem que estar um pouco resistente. Ó. O bom é que ele vai se conformando em um lugar. Quando eu empurrar o outro aqui ele fica bem durinho. Fica bem fixo. Pronto. Coloquei ele aqui. Ele vai ficar com essa cama. Olha só na caminha de gato. Até que agora. No meu ver aqui vai ficar o suficiente para eu fazer uma costura. E do outro lado. Vamos lá para a máquina. Vou passar essa costurinha aqui. E vou colocar na porta para a gente ver como é que fica. Pronto pessoal. A peça finalizada. A parte do fechamento fica virada para o lado da parede. Para o canto da porta. E assim ó. O material que eu gastei. Só foi o básico aí. Que só foi a parte do macarrão. Que eu gastei 8 reais. De 7 a 8 reais. E o tricoline custa 6 reais o metro. Como vocês viram no início do vídeo. Eu gastei pouco tricoline. E aí vocês viram o resultado. Como ficou. Vale a pena você estar fazendo aí. Estar vendendo. Você faz o cálculo aí do seu tempo de fabricação. Cálculo de material que você gastou. E aí você calcula aí. Dá para você vender de 20 a 25 reais. Que dá uma renda muito boa. E se você ainda gostou desse vídeo. Não esqueça de curtir. Me seguir aí. Que eu estou trazendo novidade para vocês. Por mais que seja simples. Vai lhe ajudar de alguma forma aí. Tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.